Paz e graça, qual é o nome dessa fruta? Será que é o jambu amarelo? Me diz aí, se você conhece, se na sua região tem muitas, se é gostoso, se faz bem para a saúde, quais são os benefícios do jambu amarelo? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. Rei da glória, Cristo é o Rei da glória.